Música Música No século XIX, o trânsito na vila de Nova Friburgo com o Rio de Janeiro, de pessoas e de tropas de mulas, se fazia pelas terras frias, hoje distrito do Campo do Coelho. Foi nessa região que o Barão de Nova Friburgo estabeleceu a Fazenda São Lourenço de Criação de Mulas, o único meio de transporte do café e de outros produtos antes do advento do trem. Música Estamos fazendo a trilha no Parque Estadual dos Três Picos, localizado no Campo do Coelho. Esse distrito abrange as localidades de Conquista, Salinas e São Lourenço, entre outras. Música Ficou constatado que os dois cumes mais altos da Serra do Mar são o Pico Maior dos Três Picos e o Pico da Caledônia, ambos localizados em Nova Friburgo. Música O primeiro, situado no Parque Estadual de Três Picos, com 2.366 metros, e o segundo, com 2.257 metros, no bairro do Cônido. Música Música O Parque Estadual dos Três Picos desenvolve o ecoturismo e oferece a possibilidade de passeios por trilhas e igualmente de escaladas em suas montanhas graníticas para os que curtem atividades esportivas junto à natureza. Música Com uma área aproximada de 65.113 hectares, é considerado o maior parque estadual do Rio de Janeiro, abrangendo os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim e Guapimirim. Música Na trilha, o primeiro nível é no Vale dos Deuses, onde as pessoas geralmente acampam. Música 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 As caminhadas são consideradas de nível médio a difícil, dependendo do roteiro. Música No Pastão dos Três Picos, cada um escolhe a sua trilha de acordo com o objetivo do passeio, que pode ser escalada, montanhismo ou simplesmente caminhada. Música 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 As escaladas são realizadas nas montanhas do Capacete Pico Maior, Médio ou Pico Menor. Médio ou Pico Menor. Alcançando a cabeça do dragão, tem-se um visual mais amplo da Serra dos Órgãos, da Caledônia e, imaginem, da Baía da Guanabara. Médio ou Pico Menor De um determinado ponto da subida, avista-se a montanha denominada Caixa de Fósforo. Médio ou Pico Menor Médio ou Pico Menor Médio ou Pico Menor É uma região propícia para se fotografar pássaros raros, um deleite para os fotógrafos dessa especialidade. Médio ou Pico Menor Médio ou Pico Menor O Parque Estadual dos Três Picos registra a maior incidência de geadas no inverno no estado do Rio de Janeiro. Médio ou Pico Menor Médio ou Pico Menor Médio ou Pico Menor